A cena tem se repetido no bairro Morro Novo, em Cariacica. Quem circula na região percebe a presença da polícia militar. E na tarde de hoje não foi diferente. É a Operação Presença Tranquilizadora, que promete reforçar a segurança em pontos críticos de bairros em Cariacica. Consiste em usar o efetivo administrativo do batalhão para que aumente o policiamento nas ruas e, principalmente, nós possamos fazer uma presença maior nos bairros considerados pontos críticos do batalhão. Então nós trazemos uma quantidade maior de viatura para a rua, uma quantidade de policiais também maior e o próprio comando do batalhão se faz presente para fazer contato diretamente com a comunidade. O motivo do reforço no policiamento são os recentes episódios de violência na região. No último dia 27, um tiroteio no bairro Morro Novo fez duas vítimas. Renan Xavier, de 24 anos, que teria trocado tiros com a polícia, e Nelson Guizolf, um aposentado que foi atingido por uma bala perdida quando estava dentro de casa. Policiais militares foram presos acusados de participação nas mortes, mas em poucos dias foram soltos, o que ocasionou um protesto de moradores na última segunda-feira. O Tribuna Notícias mostrou que cartazes com ameaças a moradores que participarem de protestos foram colados por todo o bairro. Mesmo com reforço no policiamento do bairro, moradores e lojistas não quiseram gravar entrevistas. Eles sentem medo. Ainda assim, alguns conversaram com a nossa equipe e contaram que a presença da polícia tem diminuído, sim, a sensação de insegurança. Mas não se sabe até quando. A polícia informou que a operação acontece em diversos bairros de Cariacica. Cada companhia estabeleceu dois pontos de abordagem, então, ao mesmo tempo que está acontecendo esse ponto aqui, nas outras companhias está ocorrendo também abordagem, com esse efetivo a mais, e sempre que possível e necessário, nós vamos colocar esse policiamento a mais na rua.